Olá, a presidenta Dilma Rousseff já está em Cuba, onde participa da segunda cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. A presidenta chegou à Havana, capital de Cuba, na tarde deste domingo. Ela foi recebida no aeroporto da cidade pelo ministro cubano do comércio e das relações exteriores, Rodrigo Malmierka. Ainda no aeroporto, ela passou em revista às tropas e seguiu para o hotel. Lá, a presidenta recebeu flores de jovens brasileiros que estudam medicina em Cuba. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff participa da inauguração do Porto de Mariel, um terminal previsto para acolher navios de mercadorias para atrair investimentos estrangeiros a Cuba. E na terça-feira, a presidenta Dilma participará da segunda cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. A cúpula terá como tema a luta contra a fome, a pobreza e as desigualdades na América Latina e no Caribe. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.